Direção, vidro, trava-alarme, vou fazer nele hoje, apenas 15.900 reais. 15.900 reais. Outro gol azul agora. Gol azul, 2.000, 2.000, 4 portas básicas. Vou fazer nesse carro hoje, promoção, 13.000 reais. 13.000 reais, agora virou aqui, parecendo um jogo do Galo jogando. Outro gol, mais um gol. Parece que é do Flamengo. Do Galo, do Galo, do Galo. É do Galo, é o Galo que detonou o Santos, tá? Tá aqui. Vamos ver lá na Vila. Outro gol. Gol 9.9, com ar-condicionado, trava e alarme. Vou fazer nesse gol hoje, 10.900 reais. 10.900 reais, 10.900 reais. Aqui eu tenho outro gol, tá vendo? Do Galo também, preto. Só gol hoje. Golzinho preto, 2001, com direção hidráulica. Vou fazer promoção nesse gol hoje. Roda de liga leve, hein, Kandis? Alarme e trava elétrica. Vou fazer nesse gol hoje, promoção, fazer hoje a 14.000 reais. 14.000 reais. Esses e outros carros você encontra com certeza aqui na Líder Automóveis. Você tem que ir pra cá e obter informações. É 0, operadora 3, 3? 3, 2, 7, 3, 2, 7, 3, 8, 1, 8, 7. Ok. E o celular que fala com você? 8, 4, 21, 64, 5, 8. É isso aí. Obrigado você. Obrigado, Kandis. Ótima tarde, bom fim de semana. TV Car, negócio pra gente é coisa séria. Próximas ofertas. Oitavo Salão do Automóvel TV Car, no Parque de Exposições, José Tavares, em Governador Vardais. Vocês estão acompanhando aí todo instante, rodando a vinheta, né, a chamada desse Salão do Automóvel. Estarei esperando vocês com mais de 3.000 unidades em motos, automóveis, de todas as marcas e modelos, zero ousado. Venham, tragam a sua família, tragam seus amigos. É o maior Salão do Automóvel de Minas Gerais. Acredite você ou não, você faz parte desse grande evento e dessa grande festa. De volta com vocês, aqui na Via 13 Veículos, eu e o... olha o dono da boiada. Ei, Emílio, tu já é, meu filho? Até que enfim nós pegamos o dono da... Fazer uma graça hoje, não quiseram vir gravar, não. Então, não, é porque nós pegamos o dono da vacaiada, entendeu? Da vacaiada que eu digo, é as vacas, né? É, tá certo. Pra botar preço aqui. Vamos lá, vamos botar moral nesse trem aqui hoje. Vamos fazer preço hoje pra vender. Hoje é pra vender, vamos lá. Então começa com esse gol, bota preço daí pra mim, vai lá. Isso, Kennedy, é um gol Rally 2005, completo, novo demais da conta, mais novo que você já viu em Valadares. Pra R$ 25,5. R$ 25.500,00, é o último preço e ainda tem churumela? Não, a gente senta, conversa, falou que veio do Kennedy, meu amigo, tem churumela, tem café, tem tudo que... Não vai cobrar o café não, hein? Vamos lá, outro gol que eu tenho, G5. É um Gol G5 2009, 2010, 1.0, completo, trend, com roda, carro novo, novo, novo. Hoje eu faço nesse carro R$ 34,5. R$ 34.500,00 também tem churumela, né? Tem churumela, aqui você falou preço, tem churumela. Então tá bom a Fusion, não é só? É, esse é um Fusion 2009, 2010, é do patrão andar, né? Automático, é o mais top do mercado. É do patrão andar aqui, ó. Tá pra R$ 84,5. R$ 84.500,00, ali eu tenho um Fox. É um Fox, o Kennedy, 1.6 Plus, completo, com ar, direção, vidro e trava, quatro portas, carro também fino demais. Eu faço esse carro hoje, R$ 32.000,00. R$ 32.000,00. Vamos botar preço na Cacombia ali, vamos, que o pessoal andou pedindo o Cacombia aqui no site. 2004, 2004, extra, revisada, com garantia, carro pra pegar e trabalhar e não gastar dinheiro. Mas vamos ver se você vai mudar o preço dela, qual foi o último preço dele? Esse carro hoje pra vocês, R$ 25,5,00. R$ 25,500,00, esse foi o último preço que nós demos. Qual que você vai baixar agora? Eu vou tirar hoje R$ 1.000,00 pra quem chegar e comprar. R$ 24,00,00? E ainda vai ter almoço naquele restaurante daquele camarada lá. No Mr. Grill, daquele camarada aqui, ó. É, pra quem comprar vai levar a esposa pra almoçar, ou a namorada, vai levar alguém pra almoçar hoje lá no Mr. Grill. Eu já ia falar que é bom pra transportar a família, não traz a família não com almoço, é só um carro. Não dá pra família toda não. Então vamos lá, aqui eu tenho o que, Peugeot? Peugeot 2008, 2009, 1.4, flex. Já é o 207, modelo novo da Peugeot, completo. Esse carrinho hoje eu faço nele R$ 32,000,00. R$ 32,000,00, R$ 32,000,00. Deixa eu mostrar aqui rapidinho pra vocês, é um Tempra? Rapaz, isso é raridade. Tem tempo que eu não vejo isso aqui, viu? Não acha novo igual não. Eu desafio a procurar dentro de Valadares hoje, achar um novo. É raridade, é raridade. Esse é oito válvulas? Esse é oito válvulas, é o último que saiu, é o 99. Ah, esse é o melhor que tem, entendeu? Entendeu? Interior todo conservado, guardado no plástico. O cara que comprar esse carro aqui hoje, ele vai ficar satisfeito. Tá montado. Tá montado. Entendeu? Tá pra quanto, Pedro? Eu falo desse carro hoje, R$ 15.500,00. R$ 15.000,00 e vai? Isso. E senta e negocia, valoriza bem o seu usado. Aqui, eu gosto de frisar bem, sabe o que que é? O carro usado, o cliente, tem valor. Muito bem. Muita gente que não valoriza, não dá o valor devido ao carro do cliente, aqui tem valor. E aqui ele entra, o carro dele vai ser bem valorizado. Muito bem. Olha, esses e outros carros, pode deixar isso por aqui. Esses e outros carros vão estar aqui com certeza na Via 13 VEIC. Você pode ligar pra cá pra obter informações, ouvir na rua 13 de maio. O telefone é 0, operadora 33? 3276-5442. Ou tem o celular. O celular 88199939. Agora, deixa eu contar um segredinho pra vocês, gente. Ele é o dono do trem. Então, vocês podem ligar pro celular dele e fazer chorubela. É o meu mesmo. Pode ligar que vai comprar barato. Pode ligar e pode fazer a conta proposta. Chora no ouvido dele. Ele vai te dar um lesso pra te engambelar, mas você não entra nessa, não. E aí, comprou o carro, ganha o almoço lá no Mr. Grill, no GV Shopping. É uma satisfação. Cada vez mais, tá vendendo pro cliente TV Carro, que é uma parceria que a gente tem fortíssimo. Já há muito tempo, né? Obrigado a você, Emílio. Boa tarde pra vocês. Eu espero que você esteja com a gente no oitavo salão do normal. Se você quiser. Então, vamos lá. TV Carro, negócio pra gente é coisa séria. Próximas ofertas. Você já conhece a Tecnoguard? Não deixa eu explicar. A Tecnoguard é uma empresa especializada na segurança do seu patrimônio. Seja sua casa, seja seu comércio ou seu carro. Sistema de vigilância monitorado 24 horas. Sistema de rastreamento de veículos. Inclusive, nós temos alarmes monitorados por GPRS. Além de cercas elétricas, câmeras, infinidade de produtos. Liga agora. Zero operadora 33-3522-4200. Fiquem em Teoflotone. Tecnoguarda, tecnologia a seu serviço. De volta com vocês, aqui na Multicar, Ilha dos Araújos. Eu e o Epsi. Como é que vai o Epsi? Mas falaram tanta coisa ali de iguana, de Epsi, não sei o que lá. Esses caras estão demais, né, meu? Brincadeira. Mas sejam bem-vindos de volta ao programa TV Carro. Espero que vocês façam todo o sucesso do mundo aqui. Vai fazer falta. Pra lá. Daqui a pouco tem alô pra você dar aí pra mim lá pra Teoflotone, né, meu? É, e nosso amigo doutor Marcelo Tomite lá. Daqui a pouquinho, doutor Marcelo. Vamos lá, a primeira oferta que eu tenho do dia. 2010, Kennedy. Muito bem. Preço especial, viu? E o preço, o preço, o preço é tão especial que você vai ligar pra cá agora pra saber. Não fala não, não fala não que eu não vou deixar. Hoje eu não vou deixar não. Esse preço tá tão bom que eu proibir ele de falar. Ligue pra cá agora que você vai saber. É, é, qual o Andela? Zero... Zero dez, zero dez. Zero dez, zero dez. Olha só, é nova, né? Olha lá. Agora eu tenho uma S10. Uma S10 Advantage Flex 67 completinha com banco de couro. Banco de couro. Agora, quer saber o preço desse carro aí? Vamos lá? Quarenta e sete novecentos. Então vamos lá, a próxima oferta que nós temos, Webster, é um Fiat Uno? Fiat Uno 2009, 2009, economy já, Kennedy. Muito novinho. Bonitinho, quatro portas. Carro muito bom. Azul pneu, zona nova, né? Todo zero. Carro é toda garantia de tudo, Kennedy. Esse carro tem um preço especial pra você que ligar agora aqui pra Multicar, ainda, não é isso? Não vou falar o preço, só se ligar. Ligue pra cá agora. Lá na ponta eu tenho um Palio. Um Palio 2007, 2008, completinho, Kennedy. Carro muito novo também, viu? Preço especial também, Kennedy. Preço a combinar, então? A combinar. É claro, quando a gente fala combinar aqui é porque eles estão fazendo uma promoção e não querem divulgar o preço, porque o preço tá muito em conta. Então é melhor você ligar pra cá, entendeu? E obter informações direto com o EBS. Agora nós temos um Voyage. Agora a gente tem um Voyage 2008, 2009, completinho, 1.0. Carro muito novo, com 17 mil quilômetros rodados, Kennedy. Vou dar o preço dele pra você, quer ver? Fala pra mim. 31 mil. 31 mil reais, é um Voyage, meu. 31 mil reais. Aqui eu tenho o quê? Uma picape... Uma L200. L200, bonita. Essa é 4x4. É diesel. É completa, né? Banco em couro, roda liga. Olha só que rodão bonito. Carro muito especial, viu, Kennedy. Essa máquina tá um espetáculo. Esse carro faz média de quanto por litro, hein, meu? Ah, faz média de uns 13 quilômetros por litro. E é diesel, né, cara? Diesel. Uma economia impecável pra você. O ano dela é? 0505. 0505. Esse carro também tá na promoção, você tem que ligar pra cá pra obter informações, tá certo? Aqui eu tenho um Gol. Um Gol 1.6 Power. Completinho também, Kennedy. 0, 0, 0 o carro. Joga o preço dele pra mim na tela. Fazer preço especial nesse carro. Fazer 29 mil 990. 29 mil 990 reais pra esse Gol. 29, 990. Tem choro, homem, ela. E aceita o seu carro usado na troca também, né, o Epsi? Com certeza, né, Kennedy. Então eu faço o seguinte. Pega o telefone aí agora. Liga aqui agora pro Epsi. Zero operadora, 33... 3275-1166. Muito bem, tem o celular que fala com você também. 9, 990.